Boa noite, Miguel Cavalcante. Boa noite, amigos do AgroTalento. Eu sou Rodrigo Bossay, natural de Campo Grande, Mato Cruz do Sul. Tenho propriedade rural aqui no interior do estado, na cidade de Rio Verde. Tenho também uma empresa de nutrição animal juntamente com outros três sócios na cidade de Santa Cruz de Lacerra, lá na Bolívia. Fui convidado para fazer o curso por um amigo e sócio, Rodrigo Bonilha Botelho. E quando fui convidado, eu desconhecia totalmente o que era o AgroTalento. Ele me explicou o que era o conteúdo e que realmente seria uma experiência fantástica. Fui motivado por esse amigo e sócio, fiz a minha inscrição. E não me arrependo, pelo contrário, estou muito satisfeito com todas as aulas, com toda essa interação que tivemos aí no ano passado, com todo o grupo, com você, Miguel. O Beef Summit foi outra grata satisfação na minha vida, onde pude aprender um pouco mais. E espero poder aplicar estes conteúdos, todo esse aprendizado na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Eu não sou muito bom para fazer vídeos, mas estou aqui já, deve ter sido a trigésima, quadragésima tentativa. E hoje é o último dia para fazer o vídeo. Queria desejar a todos um feliz 2016 e que possamos, neste ano, continuar com essa interação, com essa alegria, com essa motivação aí, neste grupo maravilhoso. E que seja um ano repleto de bênçãos e de muito trabalho aí para todos. Um grande abraço do Rodrigo Borsalho.